Bem, neste bloco do programa nós vamos aterrissar no BH Shop, lançamento da coleção Verão. Vamos lá, o Renato Tavares, o Félix Diez, que é o novo superintendente do BH Shop, gente que faz e acontece com a jornalista Mônica Salgado, dando dicas de quem faz e acontece no verão 2018 aqui em Belzonte. Vamos lá, roda a VT! Hoje a gente vai falar um pouco de... Hoje em dia no mundo as coisas estão muito interligadas, né? Então, a partir do momento que a gente fala de redes sociais, a gente fala sobre a influência das redes sociais na moda, da moda nas redes sociais, como você coloca tudo isso num balaio e uma coisa modificou a outra. Então, acho que basicamente a gente vai falar um pouco de tendência, a gente vai ter um desfile aqui para ilustrar tudo o que a gente vai falar e falar também sobre redes sociais, sobre o impacto das redes sociais na comunicação, no jeito que a gente consome moda, no jeito que a gente usa moda, no jeito que a gente percebe a moda. Então, vai ser um pouquinho disso tudo. Estamos aqui hoje recebendo o pessoal aqui na nossa sala de cinema aqui. Teremos aqui hoje a Mônica Salgado, que vai falar de moda para a gente. Isso tudo em comemoração com o lançamento nosso da campanha Primavera-Verão do BH Shopping. Então, temos aí vários convidados, influentes, pessoas aqui da sociedade e tudo mais que estão nos prestigiando aqui neste dia. Bom, o BH Shopping sempre foi minha casa, né? Já havia trabalhado aqui três anos, fiquei sete anos fora em Ribeirão Preto, mas sempre em Belo Horizonte, porque a família está aqui em Belo Horizonte. Então, os finais de semana em Belo Horizonte. E o BH Shopping sempre foi o meu shopping de coração, né? Mesmo eu morando fora de Belo Horizonte, desde a minha infância, mas sempre quando vinha a Belo Horizonte, tinha que vir ao BH Shopping, né? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui, uma responsabilidade muito grande. É o primeiro shopping da Rede Multiplan. Nós vamos completar agora, no próximo ano, 40 anos. Então, temos um desafio grande pela frente. Trazemos mais novidades, dar uma mexida no shopping, né? Trazer mais qualidade para Belo Horizonte aqui. Um empreendimento que sempre foi consagrado já aqui na cidade. A gente ficou super feliz de poder participar desse desfile no BH Shopping, lançando a nossa nova coleção de Primavera-Verão. E foi ótimo, porque coincidiu com a abertura do Guide. E estamos prontos para chegar aqui no BH Shopping e apresentar a marca para as mineiras. E estamos prontos para chegar no BH Shopping e apresentar a marca para as mineiras.